Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean. Oi, gente! E junto com o Cauã. Oi, gente! Tudo bom? E hoje nós vamos fazer aqui o desafio da setinha com shift, gente. Eu não sei se alguém já fez, mas se fez, fica os créditos aí, né? Eu já vi só o da setinha, mas o setinha com shift eu não vi. Então, bora sem enrolação começar aqui. Já vamos começar nessa ou vamos skipar? Nessa, nessa. Tá fácil. Tá, beleza, gente. Então, pra quem não sabe, a gente só pode andar com a setinha e é isso, gente. Ai, meu Deus. Tá. Gente, eu não sei jogar com setinha. Eu não sei vocês, mas eu acho a coisa mais impossível. Ai, meu Deus. Ah, e só pode usar o mouse pra, tipo, colocar a câmera pra baixo. Entendeu? Tipo... Já morri já, porque eu sou lerdo. Nossa, gente, vai ser difícil. Ai, meu Deus. Gente, vocês que jogam com setinha, eu não sei como é que vocês passam. Sério. Pois é. Se você joga com setinha, eu tenho que aprender a usar meio pra aquelas. Natacha passando de boa. Fala mais, gente. Super difícil. Não, tipo, eu tô passando, mas, tipo, não é aquela coisa, né? Tipo, eu vou passar correndo. Tem que ir com cartela. Cartela. Tudo bom? Tá, peraí. Gente, é muito difícil. Gente, eu consegui um novo efeito que saiu aqui do Tower. Olha que bonitinho. Corito. Tá, vamos lá. Entra alguém aqui. Frigibolo. Tudo bom. Frigibolo. Um bolo. Tudo bom, galera. Ai, meu Deus. Quase que eu caí. É um bolo de frigideira. Ai, meu Deus. Gente, se eu passar essa torre aqui nesse desafio, eu sou linda. Aqui é o Alonso. Os dois bem consultados ali, né? Sem falar nada, né? Gente, eu tô tentando. Tô tentando passar, meu Deus. Eu tô conseguindo. Nossa, isso aqui vai ser difícil. Peraí, gente, que eu só vou fechar os chat aqui, né? Ai, beleza. Ai, meu Deus. Quase que eu morri. Meu Deus do céu. Eu tô conseguindo, mas aí, né? O carro lá embaixo. É o Alonso. A minha ali no negócio que marca onde é que tá a pessoa, tem um miojo. É? Ah, sou eu. Não sei também. Eu usei essa roupa foi só uns 20 minutinhos. Ih, então o miojo se incorporou em você, Kelsey. É. É que eu gosto de miojos. Nossa, não tá chegando nada. Pera. Eu tô conseguindo. Ai, meu Deus. Ai, morri. Ah, é muito difícil. Não. Joguei. Gente, eu tenho dois minutos. Eu tô com medo que eu tenha dois minutos. Ah, eu tô na última, né? Ai, ai. Pera. Você vai passar, tem certeza. Ai, gente, será? Ai, que agonia tem que ficar girando. Aí. Imagina se eu morro aqui no final. Ai, gente. Passei. Ai. Eu não tenho coordenação motor. Vai esquivar, galera. Ai, gente. Será que essa vai ser mais fácil? Eu acho que só. Ai, não. Eu não tenho motor coordination. Aqueles botões. Porque eu sou noob. E aí, né? Tem que ser pelo menos umas fáceis. Eu passei tudo, mas tudo bem. Ninguém olha. Ai, meu Deus. Eu tô indo na vida louca, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu não tenho coordenação motor. Às vezes eu aperto a seta, mas não aperto a barra de faça. Aí eu morro. Eu da vida... Não, até que eu fui rápida. Beleza. Nossa, sempre tem uma coisa lerda, né? Ai, por que você tá fazendo isso? Eu vi isso. Eu fiz um pouco de baixo. É, não deve ser muito apressado aqui nessa fase, que isso nem me enrola. Nossa, eu tinha caído e me joguei. Eu vi isso também. Ai, só falta tempo. A Natasha vê tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Aquela. Eu sou o sol. Eu sou o sol. Eu sou o sol. Eu vejo o mundo inteiro e todo mundo me vê. Nossa, que chique, né? Imagina se é o sol. Ok, gente. Momento! Natasha viajando nas ideias. Nós e o mundo do vídeo. Momento! Natasha viajando nas ideias. Natasha viajando nas ideias. Momento! Natasha viajando nas ideias. Agora todo mundo vai ficar cantando aqui. Tá, eu já tô na penúltima. Tá de boa, né? Gente, eu tô na segunda. Eu ia falar na primeira. Na primeira segunda. Eu ia falar na primeira. Nossa, que buga! Ué? Gente, não. Ah não, a última é a laranja de novo, gente. Gente, socorro. Eu não consigo, gente. É muito triste. Eu tô aqui só pra dar apoio pra você. Tá temporal. Já tá chegando, gente. Eu tô vendo ele. Porque eu sou o sol. Ó, tô com medo. Mentira. Não, eu sou arco-íris. Por isso que eu vejo tudo. Nossa, a coisa que eu caí. Ai, minha mão tá doendo. Enquanto isso, tem uma batata aqui do meu lado, gente. É a Laurinha? Não sei, acho que... É a Laurinha. Ah, eu queria estar jogando sem isso, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Aê, passei de novo. O Kawan só cai. Vamos ver a gente passar, gente. Será que ele vai conseguir? Enquanto isso, Kawan desistiu tudo. Meu Deus, quase que eu caí. Meu Deus, minha Nossa Senhora. Vai, Jankoff. Vai, Jankoff. Ai, vai lá, ele cai, né? Não, pelo amor de Deus. Vai, Jankoff. Passei. Aê, boa. Aê. Então, gente, bora lá pra próxima partida. Gente, vamos lá, então, aqui pra próxima partida. Tomara que seja mais fácil. Peraí que eu vou virar minha câmera pra cá. Ai, meu Deus. Ai, eu odeio quando a buga aí a câmera. Eu não enxergo. Ah, é, é. Ai, eu fiz a mesma coisa. Ah, é bom fazer... É bom subir por aqui, ó. Que daí aqui não buga. Por aquele lado lá. Tá, beleza, gente, bora lá. Nossa, isso aqui vai ser um pouco complicadinho. Mas, de boa. Gente, eu tô me acostumando já. Eu também tô pegando o jeito, mais ou menos. Ah, eu já tô pegando o jeito. Esquece. Esquece. Retira o que eu disse. Tá, enquanto isso, o povo lá que não tá no desafio já tá tudo lá em cima, gente. É tudo pró. É, os prózão do mapa. Tá, eu tô na primeira... Pela primeira vez, eu estou na primeira fase no vídeo com aquelas. Aquelas que você acha pró. Ah, aquelas. Prózona. Desumilde, aquelas. Tá, eu tenho que parar de falar aquelas. Eu tenho que parar de falar aquelas, aquelas. Eu tenho que parar de falar aquelas, aquelas. E o Kao tá lá, gente. Um sofrimento. Vocês estão vendo ele? Eu não tenho motor condenation. A Dora tá diferente. A Dora tá diferente. É, vocês estão vendo. Ah, meu. Ah, eu ansioso. Pulei e não vento, meu Deus. Tu falou o quê? Eu ansioso. Eu ansioso? Ah, tá, eu juro que eu vi o Ozi. Ozi. Sei lá por que eu vi isso. Olha aí, o Ozi. Eu ozi. Tudo bom. Ah, meu Deus. Passei do meu. Ai, que susto. Momento, Natasha. É que cabrita, por quê? Porque eu grito que nem uma cabra. Eu morri. Ah, não. Eu fui rir do dia e caí. Que triste. É, mas eu não morri. Ah, eu não tô conseguindo subir. Calma. Calma. Aqui. Pera, Jean Croft. Você vai passar? Eu morri de novo. Pera, que eu só acho a minha câmera pra baixo pra eu enxergar, gente. Pera, aqui. Se minha câmera não tiver pra baixo, eu não consigo. Gente, tem cinco minutos. Acho que dá de passar ainda. Nossa. Eu esqueço de apertar o espaço e apertar a seta, só que eu vou pular pra mim. Ai, morri de novo. Gente, amarela. É muito difícil. Eu morri na vermelha. Nem sei. Ah, não. Vamos skipar, gente. Ah, o meu caiu também. Tá, gente. Tá, gente. Bora lá de novo. Não, só de a primeira. E, pessoal, já deixa o seu like fantástico e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E no canal dos dois que vai ter me esquecido. Eu não consegui subir o quadrado. Eu não consegui subir o quadrado. Ah, agora eu subi. Tá, gente. Agora só falta uma parte. Nossa, vai ser muito difícil. Vai, Tomás. Pera, 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 pera. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá soltando fogo de artifício, hein? Tá difícil isso aqui. Não, Rorru. Eu pulei na bolinha do meio. Gente, pelo amor de Deus. Esse daqui eu tô me sentindo muito noob. Eu também tô me sentindo 100% noob. Nada contra. É. Eu já sou noob. Desse desafio. Calma, eu já sou noob de nascença. Ai, gente. É difícil passar agora, depois, essa parte aqui. Gente. Eu não sei. Não, o shift não é ruim. O ruim é a setinha, gente. O shift é bom até. Eu amo o shift. É, eu acho que o shift até ajuda. É, o shift tá até ajudando. Porque... Em que canal que a gente fez só do setinha? O meu ou o pai? Ah, é. É, foi no canal do Gera, gente. E foi, meu Deus. Foi difícil. Eu morro de novo. Ai, eu. Já tá lá no final. Tudo ruim. Pois é. Não, esse inscrito, ele é pró, gente. Ele tá no nível 51. A Larinha também tá no nível 47, gente. São tudo mais pró que eu. Eu tô no nível 23, o noob aqui. Aqueles, né? Nossa, o Gera é o mais noob. Literalmente. Calma, gente. Eu vou tentar passar mais uma vez essa aqui. Senão, eu vou desistir. Vou esquisar. Eu tô no nível contrário do Gera. Ai, morri. Isso aqui tá difícil, porque eu sempre tenho pulado no bloquinho do meio. Ai, meu Deus. Tá, vou cortar caminho nessa aqui, porque eu sou dessas. Deus, me ajude, Deus, me ajude. Aqueles, né? Ai, não deu de cortar caminho. Morri. Eu também fiz isso e morri. Pode, eu aceito. Tá, vamos lá, gente. Vamos tentar mais essa partida aqui. Mas eu ganhei duas, então eu já tô feliz. Eu ganhei duas? É, foi duas, né? Foi. É. Tá. Gente do céu. Não, pra quem joga com setinha, meus parabéns. Você é muito pró. Né? Me senti até noob. É. Porque eu sou noob na setinha, gente. Comenta aí se você é pró ou noob na setinha. Ai, meu Deus. Ai, gente, o que eu fiz? Ai, eu acho que eu sou mais ou menos assim, gente. Tipo, porque eu consegui passar. É só... É que eu quero ir rápido, mas eu não posso. Ai, meu Deus. Eu, no caso, sou noob em... Quem sou? Que isso? Eu sou no do ponto. Já ponteira. Finalmente. Nossa, vai ser muito difícil essa aqui, gente. Meu Deus. Nossa, aqui dos quadrados vai ser muito difícil. Nossa, aqui dos quadrados vai ser muito difícil. Na primeira, eu passei. Gente, essa do boquinho vai ser muito... Nossa. Ai, gente, não tem como, não. Eu tô aqui moscando. Ai, entrou mais uma inscrita, Jesse. Nossa, quase que eu caí. Ei, Jesse. Ei. Kawano, eu tenho que passar isso aqui. Não consegue, né? Gente, olha, eu consegui chegar na meta da Natasha, então eu tô feliz. Que eles... Não tem como passar, porque você tem que virar muito rápido a câmera e a câmera não tem como. Como é que... Meu Deus. Como é que vocês passaram a primeira, Keyes, né? A primeira, Keyes, é a mais fácil. Tô dizendo pura. Isso explica o meu level baixo, tá bom? Gente, não tem como passar aquela. Desisto. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Me siga no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial, que eu posto várias coisas legais lá pra vocês. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.